Olá galera, beleza? Me chamo Guto Maranhão, né? Hoje vou estar aqui com uma dica legal sobre o solo da música do Amado Batista, Seguindo a Multidão, né? A galera que se identificar com o canal aí, que se inscrevam, né? Ative o sininho e dê um like no vídeo pra estar ajudando o canal aí, beleza? Então vamos lá, essa música tá no tom de Fá maior, né? Vou passar aqui o primeiro solo, depois explico ele, vou passar o segundo e explico também, beleza? Então vamos lá, o solo começa aqui, ó. Beleza? Esse é o solo que vai no comecinho, de introdução, né? Fica uma basezinha lá bem lenta no teclado, alguma coisa e a guitarra, o instrumento faz isso aqui, né? Vai fazer um slide aqui da casa 9 Casa 8, né? Quer dizer, ó, 5, 6, 7, 8, ó Pra 13, ó Vai tocar na casa 8, ó Vai puxar pra 13 e toca de novo, ó Aí 12 Arrasta pra 10 12 Aí de novo Aí arrasta Tranquilíssimo, né? Vamos fazer mais uma vez aqui, ó E aí E aí Tranquilíssimo, né? Mais uma vez Beleza? Aí o solo do meio, né? A gente vai pegar aqui, ó Aí o solo do meio, né? Só lembrando, galera Que esse solo do meio é feito na gaita, beleza? Aí eu tentei adaptar aqui pro violão Na melhor forma parecida, né? Então vai ficar assim, ó Beleza? Repetindo aqui, ó Primeira parte, né? Segunda Beleza? Tranquilíssimo de fazer, né? Vou fazer um pouquinho mais lento, ó Então vai ficar assim, ó Parte final Tranquilo, né? Mais lento um pouquinho, ó Então vai ficar assim, ó Então vai ficar assim, ó Então vai ficar assim, ó Parte 1 Parte 2 Então vai ficar assim, ó Então vai ficar assim, ó Então vai ficar assim, ó E aí E aí e mais uma vez a gente encerra que não Vamos lá. Ou parte 2. Tom de Fá maior, bem tranquilíssimo de fazer. Galera, se vocês realmente se identificaram com esse canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like aí. E deixe suas sugestões de música que vocês querem aí, né? Seus pedidos. Se tiver o meu alcance, eu vou atender, beleza? Aqueles que eu não consegui atender é porque não tá o meu alcance, né? E assim, é impossível agradar a todos, mas eu vou tentando fazer, atender os pedidos de vocês aí, beleza? Um grande abraço a todos, quero agradecer a todos os meus inscritos, né? A galera que tá chegando aí, sejam bem-vindos, né? Deixem seus comentários, vamos ajudar uns aos outros aí. Vocês assistindo meus vídeos, vocês vão estar colaborando comigo da forma que vocês podem aí, beleza? Divulguem, comentem com seus amigos. Um grande abraço pra galera do Nordeste aí, que curte bastante os vídeos, beleza? E um grande abraço a todos os inscritos aí no canal. Até a próxima oportunidade.